General, que prazer voltar a falar com o senhor. Falamos no início do seu mandato, da sua missão, e estamos falando agora um pouquinho antes do senhor se despedir, general. Como é que foi esse ano, ou mais de um ano aí na RD Congo? Foi uma experiência, tem sido uma experiência muito rica. Uma oportunidade ímpar na minha carreira, na minha profissão, mas também como ser humano. Se aprende muito, se aprende muito uma oportunidade de trabalhar num ambiente multicultural, multinacional. Aqui na Monusco, estamos trabalhando com 50 países oficiais, praças, homens e mulheres de 50 países. Então, é uma experiência muito enriquecedora, muito enriquecedora mesmo. E como é que é a situação humanitária nesse momento? E quais são os maiores desafios, também a resposta da missão a esses desafios? A Força da Monusco se mantém constantemente preparada e dia e noite no terreno, com patrulhas, com operações, pra garantir que nós cumpramos o nosso mandato e tenhamos condições de trazer mais estabilidade para o comum. Eu posso dizer que, mesmo apesar da pandemia, a intensidade operacional da Força da Monusco em momento nenhum diminuiu, muito pelo contrário. Nós aumentamos o nosso ritmo operacional pra fazer face às ameaças e aos problemas enfrentados com a população. Então, nós não medimos esforços para cumprir uma das tarefas primordiais do nosso mandato, que é a proteção de civis, e fazemos isso com todo o empenho, com toda a dedicação. Um aspecto muito importante para que nós possamos ser eficientes e fazer esta proteção é uma grande interação com o componente civil, porque, afinal de contas, nós somos só uma missão. Nós temos que juntar os nossos esforços, construir uma sinergia muito positiva que nos faça cada vez mais eficientes. Além disso, também o trabalho constante com as forças de segurança locais, a polícia local, as forças armadas locais, pra que também nós, através de planejamentos conjuntos, de troca de informações, de operações lado a lado, nós possamos entender o ambiente operacional, entender as ameaças que grupos armados se apresentam para a população, e nós apresentarmos, nós termos uma resposta firme, uma resposta eficiente, e, principalmente, uma resposta que antecipe-se aos problemas. O nosso grande objetivo é termos a capacidade de desdobrarmos tropas no terreno de maneira preventiva, proativa, de forma que, quando nós estamos nos locais de perigo para a população, nós não deixemos ou não demos margem para que grupos armados tenham uma atividade, uma ação ameaçadora sobre a população. E, com isso, com esta colaboração, com o componente civil da missão, com as forças de segurança do país, temos conseguido manter um alto índice de respostas aos alertas da comunidade. Isto é um aspecto também muito importante e relevante para o cumprimento da nossa missão. Quando nós estabelecemos uma network de colaboração com as lideranças locais, com as comunidades, eles mesmos nos informam dos perigos a que eles são submetidos. E, dessa forma, nós conseguimos desdobrar nossas tropas no terreno, sempre tendo em mente a proatividade para evitar qualquer tipo de problema. Fico muito orgulhoso de constatar o alto índice de resposta das nossas tropas a esses alertas da comunidade. Então, nós estamos sempre buscando esse contato com as lideranças locais, o contato com a população, de formas que nós os tranquilizemos, que nós expliquemos a eles o nosso mandato, o que nós temos feito para protegê-los e apoiar as forças armadas deste país. E, assim, dessa forma, nós estamos operando dia e noite, sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um trabalho bastante intenso, não, General Costa Neves? Agora, mesmo com todo esse esforço, essa ajuda da população, essa rede de colaboração, de alertas, como o senhor falou, que ajuda tremendamente, porque a população que conhece bem o terreno, não é verdade? A missão, e como outras missões também de paz, ainda luta com desafios de grupos armados, de grupos insurgentes. Como é que tem estado os esforços políticos e também, claro, militares, para conter essa ameaça? As soluções para os problemas mais permanentes, todos nós temos plena consciência de que somente uma integração de esforços pode trazer soluções duráveis e permanentes para esses problemas. É por isso que a liderança da missão sempre enfatiza a importância dessa colaboração de todos os vetores, de todos os componentes da nossa missão. Então, é o engajamento político, é a proteção de crianças, a proteção de mulheres, é a observância de violações de direitos humanos. Então, todos nós, num esforço concentrado e conjunto, para que possamos apresentar as respostas definitivas para a demanda de proteção aos civis aqui. Então, não há uma solução puramente militar para os problemas, de forma alguma. É só essa grande integração. E eu, com muita satisfação, transmito que, ao longo desses 14, 15 meses que eu tenho estado aqui na República Democrática do Congo, eu tenho testemunhado como a Monusco vem progredindo neste campo, trabalhando em verdadeira sinergia. A força da Monusco, por exemplo, eu não assino um plano sequer, um plano operacional sequer, que eu não tenha certeza absoluta que tenha participação de todos os vetores, todas as sessões, os órgãos civis, da polícia, da ONU, que são necessários para darmos uma resposta ampla e completa ao problema de segurança. E também nesse aspecto, eu também fico muito satisfeito em perceber o como nós vamos desenvolvendo essa capacidade de trabalharmos juntos. Diferentes perspectivas, diferentes olhares conjugados para fazer face às ameaças que a população recebe. General Costa Neves, o senhor falou em cooperação e o senhor chegou aí com uma comandante, desculpa, com uma comandante, com uma representante especial, agora que acaba de sair, vai chegar uma outra mulher para representante especial. E esse foi um ponto que eu me lembro bem, há mais de um ano, quando nós conversamos, o senhor chegou a tocar na entrevista, que o senhor queria investir nessa participação de mulheres na missão, claro, em nível militar, na sua área. Mas como é que ficou esse projeto e quais são as perspectivas ainda de mais sucesso? Olha, eu lembro que quando nós nos encontramos, um pouco antes de eu vir aqui para o Congo, nós conversamos sobre esse assunto, e naquela época eu coloquei um ponto que vou reforçar agora. Eu acredito na eficiência da participação das mulheres nos processos que nós desenvolvemos na ONU, não é apenas porque essa determinação consta em todos os documentos das Nações Unidas. Eu acredito piamente, eu acredito com todas as minhas forças de que essa participação é extremamente importante, ela é fundamental, na verdade. A perspectiva que a mulher traz para as nossas operações, para a interpretação do ambiente operacional e para a condução das nossas operações, elas são inequívocas, inequívocas. Eu já trazia isso do Brasil nas minhas experiências anteriores e a minha passagem por aqui só serviu para comprovar e reforçar essa minha convicção, convicção da participação das mulheres. A Monusco é uma das missões da ONU que mais tem os times de engajamento de mulheres. E desde o primeiro momento que eu pisei aqui na República Democrática do Congo, eu deixei muito claro que eu daria todo o meu apoio, todo o meu suporte e estaria sempre presente e junto com esses times de engajamento para que nós pudéssemos alcançar bons resultados. E é inegável a eficiência desses times de engajamento feminino. Inegável. Qual é a diferença, general? Qual é a diferença que elas fazem? De alguém que está há bastante tempo no meio militar, quando as mulheres ainda nem imaginavam chegar. Qual é a diferença que elas fazem hoje, na sua opinião, concretamente falando? Olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Ontem eu estava na área da FIB, a Brigada de Intervenção, e eu fiz questão de visitar um campo nosso, uma base nossa, em Mutuanga. Mutuanga é uma região da região de Ruonzori, onde nós estamos conduzindo operações ofensivas para fazer frente às ameaças do grupo da ADF. Do grupo da ADF. Então, é um local onde nós estamos em operação constante. E eu cheguei lá ontem pela manhã e conversando com o comandante, ele me relatou algumas iniciativas que eu achei maravilhosas. Lógico que nós estamos com o fuzil na mão, nós estamos lá para fazer face às ameaças concretas da ADF. Mas também nós estamos lá para nos aproximarmos da população, para nós tranquilizarmos a população. E ele teve uma iniciativa muito boa de fazer reuniões com grupos diversos da comunidade. E nesses grupos, um dos assuntos que foi levantado foi o seguinte. Quando que a Monusco vai trazer as mulheres para fazer o engajamento conosco? Eu fiquei tão satisfeito ouvir isso. Numa zona, numa região, onde as operações correntes e são muito efetivas, ainda assim, a própria população, já sabendo de como nós empregamos os nossos times de mulheres, tragam, nós precisamos dela. Porque as mulheres têm uma capacidade, da Monusco, têm uma capacidade de se aproximar de crianças e de mulheres que é insuperável. Não se compara com a maneira como os nossos oficiais, os nossos sargentos, eles conduzem o seu trabalho. Este laço de confiança é muito maior. E eu vi isso ao longo do período todo que eu estou aqui. Os nossos times de engajamento feminino, eles são fenomenais, são maravilhosos, de uma capacidade impressionante, trazendo confiança para a população. E mais uma coisa que eu sempre reforço com o nosso pessoal. Assim, olha, se nós queremos saber o que está acontecendo em uma determinada vila, em uma cidade pequena, procuremos as lideranças femininas. As mulheres realmente sabem o que se passa lá. Até mesmo porque muitas das vezes elas são as maiores vítimas. Elas e as crianças. Então, essa nossa capacidade de estarmos lá, ouvirmos as demandas delas, ouvirmos a opinião delas, nos é de extrema importância para que nós possamos planejar as nossas operações para protegê-los. Acaba sendo também uma mais-valia para a própria inteligência da missão. Muito interessante. Mas, olha, brevemente, general, eu gostaria de falar agora de uma outra operação de sucesso também que o senhor liderou durante o seu mandato, que foi essa presença de soldados brasileiros na selva da República Democrática do Congo. Quer dizer, quantos homens ou quantos elementos o senhor tem nesse momento? E essa operação deve continuar? Olha, nós, brasileiros, estamos todos muito orgulhosos da equipe de guerra na selva que nós temos aqui na República Democrática do Congo. Uma experiência fenomenal para o nosso pessoal e também para a Monusco como um todo. Nós temos 13 guerreiros de selva, mas com uma capacidade de treinamento muito boa. Então, nós treinamos as tropas da ONU, especificamente, com maior ênfase, as tropas da Brigada de Intervenção e também as Forças Armadas locais. E nós temos tido uma experiência excepcional. A nossa equipe de guerra na selva treinou, por exemplo, um batalhão das Forças Armadas que foi empregado na operação ofensiva contra a ADF no famoso Triângulo, que é um local onde ele se concentrava. E o sucesso da operação foi amplamente reconhecido pelo povo do Congo e pela missão da ONU e também por Nova Iorque. Não há uma reunião que eu tenha com as lideranças das Forças Armadas locais que eles não se lembrem deste episódio. Agradecendo e, inclusive, pedindo mais treinamento. Mais treinamento. O nosso pessoal extremamente capacitado, extremamente dedicado, está sendo, muito eficiente na preparação das nossas tropas e também nas Forças Armadas locais. Agora, semana passada, nós terminamos o treinamento do Batalhão da África do Sul e foi muito bom ver até o próprio comandante do batalhão, o coronel comandante do batalhão, junto nesse treinamento, realizando todas as atividades do treinamento, obviamente, reconhecendo. Primeiro, a capacidade, a competência dos nossos guerreiros de selva, do Exército, Marinha e Força Aérea. E também cientes de que precisam estar qualificados e prontos para atuarem na selva no combate aos grupos armados, em especial a essa ADF. E, general, além dessas técnicas de selva, se fala um pouco de português nesses treinos ou não? Não, quase nada. Ah, não, ainda não, né? O próximo treinamento a gente... Sempre, sempre, sempre sai ali um muito obrigado, um bom dia, boa tarde, como é que vai, mas não, não passa muito disso, não. Muito bem. Agora, falando em português, vamos agora nos transportar um pouquinho para o Brasil. o que você vai levar para o Brasil dessa experiência na RD Congo? Quais serão as suas lembranças mais fortes e mais preciosas desse período aí? Olha, essa é uma pergunta um pouco difícil, porque eu vivi aqui esses 14, 15 meses numa intensidade tão grande, numa dedicação, num time tão unido e tão preocupado em implementar o mandato que eu tenho inúmeras recordações. Agora, esse ambiente de trabalhar, com essa oportunidade de trabalhar com 50 militares de 50 países, é uma coisa fenomenal, inclusive para o desenvolvimento de ferramentas de liderança, porque, obviamente, cada cada comandante tem uma característica, uma maneira de ser, e é preciso lançar mão de conhecimento histórico, de conhecimento cultural, para que se exerça a liderança da forma como tem que ser exercida. Constatar a dedicação fenomenal de todos os integrantes da Monusco. E eu não estou falando só de militares, não, estou falando de todos os que têm o orgulho de trabalhar sob a bandeira azul da ONU, vi profissionalismo, exemplos de dedicação, uma coisa impressionante, impressionante mesmo. E a verdade é que, além da, já mencionei também, o próprio conhecimento técnico profissional, um oficial-general oriundo de infantaria, tendo essa oportunidade de comandar quase 14 mil homens e mulheres em operações, isso é uma experiência muito enriquecedora, muito, muito, muito enriquecedora. Mas a verdade é que saio com o coração um pouco partido depois de tanta identificação com esses propósitos da ONU, identificação com o mandato, com o mandato e com as nossas missões, as nossas atividades aqui. Não vai ser muito fácil me despedir de todos. E a partir do dia 2 de abril, eu já não farei parte mais da Monusco. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a Monusco sempre fará parte de mim. E eu vou carregar isso comigo até os meus últimos dias. Uma experiência muito enriquecedora, muito, muito, muito mesmo. General Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, muito obrigada pela sua entrevista à ONU News, muito obrigada também pelo seu serviço, pelo seu sacrifício, como diz a nossa campanha das missões de operações de paz, não somente do senhor, mas de todas as suas forças de paz lideradas pelo senhor, desses 50 países, nesse mais de um ano que o senhor passou na RD Congo. Muito obrigada. Um grande prazer, um grande prazer e também poder informar um pouco a todos um trabalho maravilhoso que as Nações Unidas fazem na República Democrática do Congo e sempre com o objetivo da proteção dos civis, a estabilidade do oeste do país, ou seja, trabalhar por esta nação e para este povo. Um grande prazer. O prazer é nosso, muito obrigada. muito obrigado. Ela está